Boa tarde, gente. 1h47. Olha, acabou de sair do estúdio aqui a Larissa e o pai dela estava aqui fora, seu Franquito. Que amor de pessoa, né? Que turma bacana, viu? Boa sorte pra ela no concurso. E o seu Franquito é músico e toca acordeon. Vamos organizar aí uma festa das mió, como diz o Caipira. E abraços também pra Rayane de Arassatuba, pro Nilson Marques também de Arassatuba, pro Alexandre de Arassatuba, pro Daniel Gentil também de Arassatuba. Ei, turma de Arassatuba, adoro Arassatuba. E a Sueli daqui de Mirassol, grande abraço pra ela, pra Dulcinea de Estrela do Oeste e pra Julinelli daqui da região norte de Rio Preto. Nosso pedaço, hein? E a Mirela Molina e a Luciana Molina e o Renato Caldeira de Narandiba e o Walisson de Onda Verde. Um abraço pra todo mundo e manda um beijo também pra Paola, tá ali de Onda Verde, o Elton Henrique de... Todo mundo de Onda Verde, o Elton Henrique, o Marcondes, o Adalberto, o pessoal de Junqueirópolis. Mas amanhã repete os abraços aí, ficou... não deu pra colocar todo mundo, mas amanhã vai entrar a turma toda aí. É uma bênção estar com vocês aqui, maravilha. Bem, nós temos que falar hoje de um assunto que interessa pra todo mundo. E a gente fica feliz quando algumas coisas começam a se regularizar, regulamentar, isso é bom sempre. Então eu quero falar pra vocês hoje que agora, você que mora em condomínio, que tem seu problema com o seu bichinho, né, o pet, agora o pessoal fala pet, eu sou do tempo que a gente falava criação, eu sou desse tempo, viu? Só tem 43 anos, tá? Mas eu fui criado um pouco com vó também, né? Então eu sei como é que a coisa funciona. Então nossas criações, que são criaturas de Deus, nós sofremos. Você muda pra um apartamento, tem dificuldade, olha, é um transtorno. Mas a coisa começou a ser regulamentada. Roda o VT. O que você faria se tivesse que mudar para um condomínio e não pudesse levar o seu animal de estimação? Eu não mudava, porque eu gosto de bicho, então eu gosto de ter casa. Procurei um outro lugar pra morar, que vai deixar o bichinho na onde? Na rua? Aí eu não mudava de casa, porque jamais eu deixaria meus animais, jamais. Dá dó, doar, desfazer, uma vez você tem um apego com o animal. A Jolie e a Tina quase ficaram sem lar. É que o Carlos estava procurando um apartamento e quase assinou o contrato do imóvel. Mas desistiu quando ficou sabendo que no local era proibido ter animais de estimação. Não me informaram que não podia ter bicho, tal, tal. Estava fechando com a imobiliária. Mas aí eles me informaram que não podia ter nenhum tipo de bicho, cachorro, gato, pássaro, nada, entendeu? Aí não fiquei com o imóvel. Gostei do imóvel, mas não fiquei. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça determinou que os condomínios não podem mais impedir que os moradores tenham um bichinho de estimação. Tudo começou com uma moradora do Distrito Federal que foi impedida de ter um gato no apartamento. Ela entrou na Justiça e conseguiu reverter a decisão que dava ganho de causa para o condomínio. De acordo com a decisão, a restrição era genérica e só traria prejuízo aos demais moradores se o animal causasse danos à saúde e prejuízo ao sossego dos condôminos. Animais não domésticos e não domesticáveis, animais silvestres que não têm a devida autorização ou licença. Só nesses casos que a decisão permite que o condomínio possa criar regras para proibir. Segundo o advogado, caso alguém seja impedido de ter um animal nesses locais, pode procurar a Justiça. A decisão é válida inclusive para ações que estão em andamento. Se hoje o condomínio tem essa regra, o condomínio pode exigir que essa regra seja desfeita, que ela não seja mais utilizada ou até procurar o judiciário para que isso aconteça. É, a gente, tudo, a palavrinha bom senso cabe sempre em todo lugar. Eu não posso ter um Rottweiler solto dentro de um condomínio, né? Eu não posso ter um fila brasileiro, baita de um cachorrão também, solto no condomínio, né? Eu não posso ter ali alguns bichos estranhos, né? Tem gente aí que guarda até cobra em casa, né? Já vê a tal das Piton, então tem que tomar muito cuidado. Mas o importante, eu quero que vocês aí de casa, peguem teu celularzinho aí, manda super mensagem, quero sua opinião, quero seu comentário sobre essa questão dos animais em condomínio. Tá aí o nosso WhatsApp do povo, manda sua mensagem. Inclusive, eu tenho pedido minha produção, ontem eu sempre fico falando com vocês, mandando novidades, contando o que vai acontecer. Manda mensagem, quero a opinião de vocês. E quem mandar mensagem já vai concorrer ao boné do Jean Loco de sexta-feira, tá bom? O nosso super boné do Jean Loco. Hoje à tarde estarei no Lealdade e Amizade, produção, é isso? Estarei, passarei a tarde no Lealdade e Amizade. Vou gravar lá como está o Lealdade e Amizade ao nosso Jean Loco de sexta-feira, tá bom? Bem, mas voltando nesse assunto tão importante, que os nossos pets, nossas criações, nossos bichinhos fazem parte da nossa vida. Eu tenho minha cachorrinha lá, minha bebê, está chegando agora a Sofia, uma gatinha também lá por casa. Então a gente se preocupa e a nossa preocupação aqui, porque aqui é o canal da família, aqui é a TV da família, que você é ouvido, nós queremos te orientar. Você ouça nossas mensagens, participe e você sempre vai somar alguma coisa. Eu trouxe aqui hoje o doutor Ezio. Doutor Ezio, faz favor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. O Ezio, ele foi diretor do PROCON de Rio Preto, mas ele tem uma larga experiência na administração de condomínios, como advogado. Fez isso muito tempo, né Ezio? Perfeitamente, foi um escritório de administração em São Paulo. Perfeitamente. Então conta pra nós, você que inclusive vem de São Paulo, que tem um número de condomínios bem maiores, conta ao pessoal de casa, o que você viu de forma positiva essa decisão do STJ? Com certeza, né? No passado, os condomínios proibiam os animais. Quando ele proíbe o animal, ele está ferindo um direito constitucional de propriedade. Por quê? A pessoa dentro do seu apartamento, ela é proprietária, ela não é condomina. Então, um síndico ou uma convenção não pode regular dentro do seu apartamento. Ele pode criar regras na área comum do condomínio, mas dentro do apartamento não. Perfeito. Então, da área comum, tudo bem. Agora, o importante, pelo que o doutor disse ali na entrevista, a decisão tem validade pra todo mundo? Com certeza, pra todo mundo. Direito constitucional não pode ser ferido. Você deixa alguma... Como você avalia? Você pensa que os condomínios, o que eles devem fazer? Ter alguma atitude? Ou quem tem um PET tem que tomar uma atitude? Qual que é a sugestão? Bom, os condomínios que não têm uma regulamentação, porque veja, tem a convenção no condomínio e o regimento interno. A maioria deles veda. Então, essa cláusula é nula. Ah, então a maioria veda, Ezio? Eles proíbem? Eles proíbem animais. Então, hoje, essa cláusula, se está proibindo, ela está desatualizada? Praticamente nula. Não pode ser aplicada. A recomendação que tem é que se faça uma correção, seja por uma assembleia ou uma alteração do regimento, pra que constem as limitações em relação à área comum. No caso, o passeio, os rals, açaí, os elevadores. Ele pode criar regra, mas ele não pode fazer nenhuma discriminação e nenhuma proibição. Tá. Então, fica a dica importante aí, pra que os administradores, né, pra que esse pessoal tome essa providência. Bom, mas já que você está aqui, vamos aproveitar e falar de condomínios, muita gente mora em condomínio, né? Nós sabemos as dificuldades. Como é que funciona essa questão de inadimplência? O pessoal reclama muito que tem que pagar a conta daquele que não está pagando. Como é que funciona isso, Ezio? Está correto isso daí? O que acontece, né? O condomínio, ele... Pra se fazer a cota condominal, a taxa condominal, ele faz uma previsão dos gastos. Então, quando alguém não paga, alguém tem que pagar. O funcionário tem que receber o salário, as contas têm que ser pagas. Então, o que acontece? Uma boa previsão de orçamento, uma boa administradora, ela já faz até um índice desses inadimplentes. E quem acaba pagando por isso? O bom pagador. O bom pagador. Tá. E como é que está funcionando hoje a cobrança? Os condomínios têm um mecanismo rápido ou são ações judiciais normais? O ideal é tentar fazer uma conciliação. Alguns condomínios protestam os nomes, isso também dá uma discussão jurídica. Ah, eu te faço essa pergunta mesmo. Em relação a protestar o nome do inadimplente, pode o condomínio fazer isso? Pode, pode protestar. Não tem nenhum impedimento. O que ele não pode fazer é expor o nome do inadimplente de forma vexatória. Por exemplo, colocar numa circular que roda dentro do condomínio ou naqueles murais que ficam nos elevadores. Isso aí gera até um dano, né? Perfeitamente. Um dano moral. Bom, para finalizar, a multa e os juros que podem ser cobrados de condomínios, o que pode ser incorporado nessa cobrança quando a pessoa é cobrada judicialmente, está atrasada? Vamos lá. No passado era livre. Com a entrada do Código Civil, se limitou em 2%. A multa? A multa. E o juro? O juro de 1% ao mês. Só que acontece, a doutrina já está aceitando uma multa de até 10%. Até 10%. Tá bom. Agora aí, vou aqui dar um aqui com o Renatão. Eu quero saber o seguinte, se não está ajuizado, não está na justiça, não tem oficial de justiça ainda, está apenas no escritório do advogado, pode condomínio cobrar 10% de honorário ou advocatício? Eu entendo que não, né? Ainda não tem ainda um processo judicial. É que os escritórios acabam se aproveitando disso. Não é nem um escritório, é síndico que não gosta de respeitar a lei. É síndico que... Tem síndico, fecha aqui, Renato, tem síndico que tem a síndrome do pequeno poder. O sonho dele era ser prefeito, ou quem sabe ser governador. Como ele não tem capacidade intelectual para isso, e muito menos simpatia, aí dá um pequeninho poder, o cara já quer fazer decreto, se duvidar até medida provisória. Ai! Ai, vocês sabem de quem eu estou falando! Tem uma pergunta aí, fica aqui, tem alguma coisa aí, gente? Tem um WhatsApp do povo nosso aí? Produção, vamos ver lá, vamos ver lá o que perguntaram. Basani, pode tirar o direito de guardar o carro na garagem? Ô, louco, Basani, mas com base em quê? Pode, doutor Ezio? Não pode, né? A pessoa tem o direito à vaga, ela pode parar o carro dela, desde que respeitando os limites da vaga. Ah, não, mas complementando, o Basani está complementando. Aqui é rápido o negócio. Se tiver em atraso, o condomínio, ô, louco, não pode, né Ezio? Não, não pode ver da nada. Inclusive, está até um dano moral, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. E, ô, e aí, ô, Basani, já pega esse síndico de vocês aí? Pega essa gravação aqui, pega essa gravação, tem dois advogados aqui e um especialista. Ó, se ele quiser isso, vai dar dano moral para o senhor a favor do seu Basani. E vou te falar mais. Sabe quem vai pagar esse dano moral? Conta para ele, Ezio. Quem vai pagar a sintonização do dano moral? Todos os condôminos. Todos os condôminos. Dá tempo de mais uma pergunta aí, gente? Põe mais uma. É um comentário. Vamos ver o que o William Castro de Andradina fala. Eu acho muito triste as pessoas não terem um animal dentro de casa, não poderem ter dentro do seu próprio condomínio. É muito triste. Eu jamais amadoria os meus. Exatamente, William. Por isso que a lei, graças a Deus, evoluiu. Você viu que dinâmico, né? Que bom, né? Mas vocês entenderam, né? Tem alguns síndicos aí que... Ah, essas canetas aqui. Tem tanta gente que quer ter caneta para ter poder. Tem mais uma pergunta aí. Põe mais uma aí. Vai, vamos lá. Estou animado hoje. Eduardo Alves. Crianças podem brincar de bicicleta dentro dos condomínios? Se tiver uma área própria, sim. O ideal é que se separe um pátio para poder brincar. Normalmente se evita os ralos de circulação, de acesso, para não ter acidente. Perfeito. É, doutor, muito esclarecedor. Tá bom? Fazia tempo que eu não te via. Foi muito boa a entrevista, tá bom? Muito obrigado, tá? Bem, em segundo bloco, tratar um assunto importantíssimo. São as placas de ruas. Bom, você sai para procurar, você não acha ninguém. Você não encontra endereço. E quando você aparece, ela é projetada não sei das quantas. Vamos ver como é que está sepando aqui em Rio Preto. E vamos ver o que está sendo feito para resolver. Vai e volta rapidão. Duas e um, estamos ao vivo para Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente. São mais de 200 cidades. E eu quero te convidar para participar dessas redes sociais. É muito importante. Hoje nós não vivemos sem elas. E eu estou sempre postando lá em nome da Hora da Verdade, em nome do SBT, notícias, informações. Então está lá o Instagram, tem o nosso programa no YouTube. E o importante, além do WhatsApp do povo, nós temos o portal do SBT, gente. Olha, o portal do SBT, você está lá o programinha, quer discutir aquele assunto, comentou com alguém, quer mostrar, apareceu também no programa, porque aqui é aberto. Você tem lá como entrar no portal e participar, tá bom? Aqui é a TV do povo. Aqui vocês são ouvidos, né? Tem até uns balanços por aí, mas aqui não é balanço. Esses balanços é tudo marolinha. Aqui é tsunami. Aqui é tsunami. Aqui a gente não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Aqui a coisa funciona. Bom, sejamos justos. Rio Preto é uma cidade que cresce mais do que o normal. Isso é verdade. E agora começam alguns problemas. Alguns, tudo bem. Na hora de aprovar o loteamento, já está dito. Olha, tem que ter escola, tem que ter saneamento básico, asfalto. Diga-se de passagem, Rio Preto é uma das poucas cidades que o asfalto é obrigatório. Tem muitas cidades que não é obrigatório. Mas, depois que todo mundo está já na sua residência nova, cadê as placas de rua? Como é que a gente se localiza? Nem o Waze dá conta de achar a gente? Roda a matéria. Chegar na casa do Ezequiel não foi nada fácil. E o problema não foi a distância não, viu? Foi a localização mesmo. E quando a gente pede para ele explicar o caminho... É meio difícil, porque aí tem que ir por projetada. Até as placas também das ruas, algumas estão no chão, estão caídas. Até os nossos parentes, às vezes, vêm aqui pela primeira vez para nos visitar, amigos também, e têm dificuldade para encontrar nossas casas. Ezequiel mora no Nova Fraternidade, um dos 28 bairros de Rio Preto que estão sem emplacamento. A dificuldade para chegar na rua dele não é o único problema que os moradores têm. Inclusive, os motoristas de aplicativo também estão tendo esse problema. Os correios, os motoqueiros de lanche, de pizzaria, porque eles não conseguem achar a rua olhando para a placa. Eles têm que sempre perguntar para alguém aqui do bairro. E, geralmente, essa situação acontece à noite, onde não tem algum morador aqui na rua. Então, é mais dificultoso ainda para eles encontrar. Às vezes, fica rodando o bairro, como tem uma entrada só e uma saída, eles acabam se perdendo. Por isso, a Comissão de Cidadania da Câmara de Vereadores de Rio Preto se reuniu com as Secretarias de Trânsito, Meio Ambiente, Planejamento e os Correios para tentar resolver essa situação. Ficou decidido que o trânsito já fez uma listação, já terminou, para a implantação de 4 mil placas em Rio Preto. O que nós pedimos foi para que o trânsito faça, interaja com os Correios, que indicou 28 bairros com problemas de não entrega das correspondências por falta das placas. Nós, da Comissão, vamos acompanhar essa instalação e o processo para que esses bairros sejam contemplados e os Correios possam entregar as correspondências aos moradores. Vai facilitar muito o trabalho das empresas que vêm aqui, os Correios, os entregadores, os motoristas de aplicativo. Vai facilitar muito. Bom, primeiramente, cumprimentar o vereador Pedro Roberto pela disposição, a iniciativa e os demais vereadores da comissão que colocaram tão importante assunto em foco. Mas agora nós estamos na linha aqui com o nosso querido secretário de Trânsito de Rio Preto, doutora Mauri Hernandes. Super, Mauri, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar falando com você. Obrigado, Mauri. Obrigado por você ter nos recebido. Eu sei que era hora de almoço, você estava numa reunião importante, você iria vir até pessoalmente. Secretário, o pessoal de casa quer saber o seguinte, como é que foram os andamentos? Quando, mais ou menos, podemos imaginar que dá para iniciar a instalação das placas? Bom, as placas, nós assinamos, foi feita a licitação, assinamos o contrato esta semana e agora só falta fazer homologação e, a partir do momento que fizer homologação, nós vamos estar definindo os locais que começarão a receber as placas toponímicas. Nós sabemos que existem vários bairros com problema de falta de placa, então nós vamos estar tendo o critério de estar instalando nesses locais, onde, conforme aquela reunião com o Correios, aqui existe o problema até com relação à entrega de correspondências. Secretário, importante destacar que realmente, infelizmente, não dá. O Rio Preto cresceu muito rápido, o município já vinha com uma defasagem desde a outra gestão e agora, neste momento, tem que se repor, então, o que já vinha em atraso, os novos bairros. Então, a pergunta que eu faço para o secretário, essa licitação vai atender que percentual da necessidade real da cidade? Bom, é o seguinte, com relação aos novos bairros, não tem problema que os novos bairros, nós só aprovamos o projeto de implantação de novos bairros desde que o empreendedor coloque estas portas. Excelente. Então, novos loteamentos, nós não vamos ter esse problema. Nós temos esse problema nos loteamentos mais antigos e nós temos um outro problema, que este é que está gerando reclamação e nós até vamos fazer uma consulta à procuradoria para ver como nós podemos resolver, que são esses bairros ditos irregulares. porque nesses locais não tem como nós colocarmos denominação porque essas ruas não são regulares, consequentemente, a Câmara Municipal não fez a denominação destas vias. Entendi, entendi. Então, não tem como nós colocarmos placa se ela ainda não está com o devido nome aprovado. Não existiu ainda juridicamente, faz sentido. Secretário, mas essa quantidade de placas aí vai atender que percentual mais ou menos aí? Do que vai dar necessidade? Olha, essa licitação inicial, nós fizemos 4 mil placas. Seriam 2 mil colunas. Certo. Consequentemente, nós estaríamos colocando em 2 mil esquinas. Parece que é muito, mas não é, né, secretário? Não, é uma quantidade razoável para a gente estar implantando. Mas eu sei que é pouco. Assim que nós implantarmos essa quantidade, nós vamos buscar a colocação de mais. Então, nós vamos ver qual vai ser essa necessidade. Só para ter uma... Nós fizemos um levantamento. Toda a área central seria 900. Certo. Na área central. Agora, alguns bairros você consegue atender, né, nas vias principais e todas as travessas, você coloca a denominação. Entendi. Que aí você já cria uma facilidade no bairro. Já ameniza bem, né? Não dá para colocar em toda esquina. Mas vai colocando pelo menos nos principais, né, secretário? Nas principais e com todas as travessas. Na hora que você denominou todas as travessas, consequentemente você já clareou, né, aquilo que era escuro, né? Perfeito. Pelo que o senhor me falou aí, esses prazos, é coisa de semana, né? Pouca coisa já deve estar soltando então a ordem de serviço, né? Eu creio que sim. Agora é só questão de você acertar essa parte burocrática e dar uma ordem de serviço para que a empresa possa começar a fazer essas instalações. Maravilha. Secretário, eu quero lhe agradecer pela sua participação, agradecer o Executivo Municipal pela sensibilidade com o problema, tá? Eu agradeço a possibilidade de estar falando com você. Gostaria de estar ao vivo aí, mas infelizmente não foi possível hoje, mas nós podemos marcar um outro dia para estar conversando com você e passando as informações à população de toda a demanda que o prefeito Edinho Araújo tem nos solicitado. E nós estamos fazendo para melhorar a cidade de São José do Rio Preto. Perfeito. Secretário, só para não esquecer, o pessoal lá da entrada da CK mandou te lembrar daquela inversão de semáforo, tá? Para poder ser duas mãos lá, tá bom? Não, tranquilo. Grande abraço, Maurício. Nós vamos fazer essa conversão aqui. Ah, tá gravado agora, hein, Maurício? Tá gravado. Grande abraço, meu querido. Um abraço. Deus abençoe. Isso que é muito bom ter um secretário que é engenheiro, né? A pessoa certa no lugar certo, fazendo o que é certo, né? Bom, e eu pedi para o pessoal se manifestar aí, produção. O pessoal se manifestou no WhatsApp da Verdade, aí? Vamos lá ver, vamos lá ver. A Rita Angélica de Rio Preto. Boa tarde. Fui no recanto Duas Vendas, aqui em Rio Preto, e não vi placa de nome nas ruas. É isso aí, até que o secretário... Eu mesmo não sabia, olha só. Mas os novos empreendimentos já vêm com placa. Esses antigos não vêm. Vamos procurar uma ordem de prioridades, né? Eu conheço as Duas Vendas e realmente precisa. É um bairro já até antigo, né? Não é dos mais novos. Ele está no meio termo. Nem é antigo e nem é novo. Está no meio termo. É um lugar prioridade, viu? Produção, equipe aí. Dona Renata, tá? Vamos ver lá. Tem mais, tem mais gente. O Neno aqui de Rio Preto. Boa tarde, eu já moro aqui na Vila de Nis. Estou assistindo o programa sobre as ruas sem placas com o nome de ruas. Sempre tem alguém que quer saber onde fica tal rua ou qual o nome desta rua. Exatamente, né, Nenice? E cria uma confusão, rapaz. Atrapalha a vida das pessoas. Por quê? Tem gente que tem o aplicativo. É fácil, mas boa parte das pessoas não tem. E quem tem o aplicativo também está dirigindo. Então é complicado. A placa é fundamental. Mas aí a gente vai vendo bons exemplos, né? Você vê a Câmara de Rio Preto discutir o assunto. O prefeito foi atrás. Porque administrar não é só a gente criticar. Administrar é ouvir as partes, encaminhar soluções. E temos que lembrar que todos os municípios passam por uma grande crise financeira. Agora o que me deixa estar recido é quando você percebe um município que o prefeito, os vereadores não estão nem com a paçoca, sabe? E o povo fica ao Deus dará. Mas é isso, por isso que nós estamos aqui. Você não está sendo ouvido pelo poder público. Você não está tendo seus direitos respeitados. O WhatsApp do povo está aí. O WhatsApp da verdade está aí. Manda para cá que aqui a coisa funciona, viu? Por falar no WhatsApp da verdade, a Gislaine, aparecida, donário de Mirandópolis. Mirandópolis sempre participando aqui com a gente. Ela mandou um lápis para nós com uma perguntinha. Vamos ver lá. Boa tardinha. Meu nome é Gislaine, moro em Mirandópolis. E gostaria de saber quais são os meus direitos perante uma dívida que eu tenho. E eu pagava seguro e não consigo fazer com o seguro cobre essa dívida minha, que eu paguei durante dois anos. Um abraço para a Mirandópolis. É, minha amiga. Mas na hora de vender o seguro, esse seguro só não faz chover. O resto ele faz. E aí eles vão lá e te vendem venda casada, né? Eu estou de olho numa loja famosa aqui brasileira que está entubando o povo com esse tal do seguro. Está entubando todo mundo. Estou de olho em vocês. Vou gravar, viu? Então, minha amiga. Para analisar isso, eu não consigo. Bate uma foto, manda no WhatsApp da verdade. Porque a pólice é que vai dizer a extensão da cobertura. Mas eu já observo aí um grande problema. Eles estão descumprindo o princípio da informação. Porque se você estivesse bem informada na hora de comprar o seguro, você já saberia. A informação tem que ser clara e ostensiva ao consumidor. É o que diz o artigo 4º e o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela participação. Só cresce, graças a Deus. Porque nós trabalhamos com seriedade. E vocês já sabem, não temos medo nem da onça, muito menos do rastro dela. Claro, sempre respeitando as pessoas e buscando o cumprimento da lei, que é o que nos interessa. E o que nós não sabemos, corremos atrás para aprender todo dia um pouquinho mais. A paz de Deus. Muito obrigado. 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 Obrigado.